Olá, meninas lindas, poderosas e vitaminadas! Veja muito bem-vindo ao meu canal e espero que seja pela segunda vez, que você já tem assistido os vídeos anteriores, mas se não, você vai me conhecer agora, eu sou Lígia de Paula e esse é o meu canal Lígia Channel. Hoje, nesse vídeo, é a continuação, na verdade, do vídeo anterior, que eu vou deixar linkado aqui pra algum lugar, ou aqui, ou aqui, em algum lugar, e você vai ver, porque no vídeo anterior eu fiz essa sombra, só que o vídeo ficou muito grande e eu resolvi terminar esse vídeo agora, tá? Hoje vai ser a pele, nós vamos fazer a pele com a base da Maybelline, então eu vou testar essa base junto com vocês, tá? E fazer o contorno, fazer o resto da maquiagem. Bom, vamos lá. Pra começo de conversa, vocês vão me seguir nas redes sociais, tá, gente? O Instagram, Lígia Channel e no Facebook também, Lígia Channel, que vai estar por aqui, em algum lugar. E eu espero muito que vocês curtam esse vídeo, que se inscrevam no meu canal e que compartilhem esse vídeo pra todo mundo. Pra quê? Pra todo mundo ter acesso a esse conteúdo e Lígia fica feliz, tá? Vamos lá. Vamos começar com o primer, então. Esse primer que eu tô usando da Contenograma, que eu adoro, que ele é feito com base de arroz, com derivados de arroz, né? Então é uma ilusão óptica. Vamos lá. Passa todo esse primer nessa região que tem mais oleosidade, tá, gente? Que é a zona T, rosto. Ainda mais pra quem tem a pele oleosa. Esse primer, ele é matificante. Mas mesmo os outros que não são matificantes, também acabam dando uma matificada, porque essa é a função do primer também, entendeu? Tirar aquele excesso de oleosidade, dar uma fechada nos poros, porque se você é um ser humano, você tem poros abertos. Não tem como. Eu vou pegar o meu pincelzinho Língua de Gato, coitadinho, guerreiro, e vou pegar a nossa base. Eu vou usar a base da Maybelline, ok? Essa base é uma base líquida, tá escrito aqui que é antiimperfeições, antibrilho e contém ácido salicílico, para mistas e oleosas, que é o meu caso. Eu peguei a cor natural, 30 natural. Eu achei a mais clara que eu achei lá pra comprar, tá? Uma das mais claras, né? Nossa, já abre com a base toda estourada. Jesus. Vamos lá. Espero que seja o tom certo da minha pele. Vamos lá. Vai. Não precisa ter dor não, gente. Ó, passa. Eu não vou passar nenhum tipo de corretivo colorido, como eu gosto de passar, porque eu quero ver a cobertura dessa base, se ela é boa mesmo ou não. Ó, já vou dar aquela arrumada aqui. Então, o primeiro teste já vai ser aqui a parte de olheira aqui. Mas me parece que a cobertura dela é legal, tá, gente? Não parece, né? Ó, também que tá cobrindo bem. Não é tão pesada, né? Não é nada muito gritante, não. Não, deixa eu puxar o cabelinho pra trás. Ó, passa aqui, ó. Nesse cantinho. Tá vendo que até é o seguinte? Eu botei só aquele pouquinho de base e já deu praticamente pra passar no rosto inteiro. Entendeu? Então, assim, ela espalha bem e o consumo dela você perde pouco. Até porque eu tô aplicando primeiro com o pincel. Eu aplico primeiro com o pincel pra depois espalhar melhor com a esponjinha. Porque quando você espalha, repara só, não sei se no vídeo vai aparecer, mas tem vários lugares que tá, ó, aqui, ó. Tá falhado, tá vendo? A esponjinha é pra isso. Ela uniformiza isso aí, e tira aqueles riscos que dão. Então, você vai batendo, ó, a esponjinha, ó, aqui. Muito cuidado, porque nós já fizemos o olho. Então, é melhor você ir ter com o dedinho aqui, ó. Com mais calma. Pra não danificar o olho que nós já fizemos. Bom, a cobertura dela eu achei muito boa, tá? Nesse quesito, eu acho que ela tá ótima pra mim. Mas eu achei que ela ainda não foi suficiente pra corrigir minhas olheiras. Então, eu vou usar um corretivozinho, tá? Da cor da pele, só. Não vou usar o colorido, que eu uso geralmente o salmão. Mas eu vou usar pra aplicar com o pincelzinho, um pouquinho, nesse corretivo. Só um pouco também. E vou baixar aqui, ó, pra fazer aquela nossa área de luminosidade maior. A gente quer que fique mais iluminada, tá? Depois eu posso corrigir essa sombra, tá, gente? Não fica também com o recalque de não pegar na sombra, que você acaba fazendo uma maquiagem horrorosa. Então, depois você vai lá e corrige a sombra. Não tem problema nenhum. Se você pegar a sombra um pouquinho. Passa aqui, desce aqui um pouquinho. Aqui, na parte de cima do nariz. Eu tô com pigarra até hoje, você acredita, gente? Ó. Sobe aqui. Eu gosto também de fazer aqui, ó, um biquinho. E aqui. Nossa Beauty Blender. Ele faz assim, ó. Pra ficar mais fácil. Porque aí você abre mais a área ali. Você olha pra cima. Entendeu? Ó. Você pode fazer também com o dedo. Mas eu já tô tão acostumada com a com a esponjinha que é até difícil. Foi. Pegaram direitinho. A aplicação da base, do corretivo. Então, vamos completar e selar isso tudo com pó. Antes de fazer com o... Desrubei o negócio aqui. Vou usar esse pozinho aqui, da NYX. Que eu adoro, mas estou aberta a provar outras marcas. Entendeu? Já, já. Deixa que ver. Ó. Vamos primeiro fazer uma caminha aqui pra essa área que eu acho que é a mais estável, sabe? Que é bem legal. Tem gente que aplica assim, mas eu não consigo direito. O certo é que eu acho que é assim, tá, gente? Ó. Depois de ver o excesso, tá? Fica tranquilo. Que aí você está selando aqui. Igual índio, ó. Um corretivo e na base. Agora é só espalhar. Bom, vamos lá. Fazer o contorno. Eu vou fazer o contorno bem suave, que esse é o propósito da maquiagem. Vamos usar esse blushzinho que é marronzinho, claro, tá? Você vai pegar aqui, ó. Orelhinha, ó. Boca de peixinho. E vai trazer ele até perto da boca, ó. Roda aqui. Ó. Viu como está aparecendo já ele? Esse contorno, gente, ele deixa teu rosto muito mais magro. É bem legal. Aqui, ó. Vem aqui na base da mandíbula que você vai melhorar essa impressão de papada. Aqui. Agora você vai pegar um pincelzinho mesmo de sombra normal, tá? Vai pegar esse mesmo blush e vai passar aqui, ó, na lateral do nariz. Pra quê? Pra você afinar. Mas, ó, é aqui. Tá vendo, ó? Aqui. Ó. Tá? Pra quê? Com isso você consegue afinar o seu nariz, tá? Dá um efeito bem legal. Você que acha o nariz largo, ó, capricha mesmo. Não vai perder muita coisa, não? Porque senão vai ficar muito feio. E, para finalizar, vou usar esse pozinho da MAC. Esse pozinho da MAC, ele é iluminador. Entendeu, gente? Fica bem legal mesmo. Olha que ele é bonito. Acho ele lindo. Então, a gente pode pegar um pincelzinho mais fino, não precisa ser ou o próprio dedo e vamos aplicar só nessas áreas que a gente quer que ilumine, tá? E assim, essa região aqui, ó. Ó. Ele é bem bonitinho pra essa região. Perto aqui desse ossinho. Tá? Você pode usar também aquele pincel que parece uma vassourinha. É bem legal. Eu uso aqui mesmo. Ó. Nossa, ele dá um efeito lindo, né, gente? Ó. Lindo. Aqui. Vamos iluminar aqui também. Essa região. Nada muito gritante. E vamos também passar um batom. Esse batom também é relativamente novo. Ele eu vou experimentar com vocês agora. Tá vendendo da Vult. Achei essa cor muito bonita. E aí, eu devia comprar. Ó. A menina achei muito bonita. É a cor 60. Tá? Vamos lá. Eu sempre tento aumentar um pouquinho o lábio. Porque o meu lábio é muito fininho. e aqui em cima, ó. Eu subo um pouquinho só. Um pouquinho. Pra poder dar um formato mais bonito. Entendeu? Bom, é isso, gente. É isso, gente. É essa a nossa maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar aquele like legal pra mim. de também me inscrever no meu canal. Ativa o sinetinho pra poder tá sempre aí, ó. Tá? Espero você no próximo vídeo, hein? Né? Tchau. Tchau, 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 tchau.